Hoje ele vai dormir de tarde. E aí, galera. Bom dia. Massa? Bom dia. 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 Teve algumas que eu não consegui fazer, mas teve outras que eu fiz. Acho que o professor fica ruim. Deixa eu pegar o livro do aluno. O livro do aluno. O professor fica ruim. Eu acho que eu não consegui fazer um. Deixa eu discutir. Então, olha só. A aula passada nós fizemos testando seus conhecimentos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu pedi para que vocês fizessem o exercício. 1, 2, 3, 4 e 5. Não pedi o 6. Acredito que o 6 e 6. Isso mesmo. São 12 e o 6. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos para ver se vocês conseguem sanar a dificuldade de vocês. Ver se vocês... Um ou outro aluno me perguntou. Vocês me perguntaram durante a semana. Então, acredito que vocês não tiveram dificuldade. Mas vamos ver como é que foi, como é que não foi. Está muito difícil, está muito fácil. Então, olha só, gente. Observando os vetores A, B e C colocados sobre o plano, e considerando que o lado de cada quadrinho representa uma unidade de medida, determine o módulo do vetor resultante. Olha que fácil, gente. Então, olha só. Eu tenho que pegar um vetor A e vou ter que tirar daqui e vou colocar ele aqui. O bico dele na origem de B. Do mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. E vou colocar ele aqui. Então, vamos pegar aqui uma setinha aqui. Para a gente ser o mais preciso. Vou pegar ele de vermelho. Vou pegar aqui uma setinha aqui. Então, ele tem dois assim. e três para cima. Show? Esse agora que eu fiz de vermelho, passou a ser meu vetor A. Repare que ele tem uma, duas unidades assim, uma, duas unidades assim. E três para cima. Um, dois, três. Esse agora é meu vetor A. De boa? O B, ele é vertical sul e tem um, dois, três quadrinhos. Então, vou fazer de verde o C. Tranquilo? Então, agora eu montei o meu esquema de acordo que a origem de um, a extremidade de um fica na origem do outro. Lembra? Bico de um na bunda do outro. Bico de um na bunda do outro. Pronto. Fiz. Agora, eu tenho isso aqui. Aí, agora eu quero saber o meu vetor resultante. Vou fazer de preto aqui. O vetor resultante, ele começa na origem livre e termina onde? No bico livre. Então, esse é o meu vetor resultante. Então, meu vetor resultante, determina o módulo do vetor resultante. Qual que é o módulo do meu vetor resultante? Um, dois, três, quatro unidades. Então, vamos colocar a resposta aqui, então. O módulo do meu vetor resultante, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui. Ele tem quantas unidades? Então, esse meu vetor resultante, ele tem, ó. Quatro unidades. Gente, e aí? Dificuldade pra fazer esse? Fala pra mim. Quero ouvir. Meu, eu confundi com outra regra lá. Eu comecei a chamar pelo nome, hein? Deu um número totalmente... Bárbara, dificuldade, Bárbara? Ei? Dificuldade? Não, foi tranquilo. Não tô te ouvindo, Bárbara. Fala de novo. Não tô conseguindo te ouvir. Eu falei que foi tranquilo. E aí? Dificuldade? Não, tio, eu consegui fazer. Esse eu consegui. Júlia? Ei, Júlia. Fala pra mim. Dificuldade? Não, tio. Não, tio. Larissa, fala pra mim, Larissa. Dificuldade? Não. Caio? De boa. Davi, e aí, Davi? Como é que tá? Fala pra mim, Davi. Suave? Beleza. Então, vamos seguir, então, né? Vamos seguir. Então, agora a gente vai seguir. Vamos seguir, então. Deixa eu ver aqui. Mais um exercício. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Vamos apagar. E agora vamos fazer mais um. Mais um exercício. Galera, qual é o módulo da resultante das forças coplanares, quer dizer que estão no mesmo plano, aplicadas ao ponto O, como se mostra a figura a seguir. Então, vamos lá, gente. Para pra pensar comigo. Para pra pensar comigo. Aí, lembra como eu já fiz? Eu vou resolver primeiro os que têm a mesma direção. Então, ó. Vou resolver primeiro, ó. M e P e Q e N. Então, como o m é maior do que p, tá vendo? Então, eu vou subtrair o vetor m do vetor p. Então, vai ficar a conta. Eu vou ter que contar aqui. Deixa eu tentar ampliar aqui um pouco mais. Para ficar mais fácil para a gente contar e mais fácil, inclusive, para eu fazer esse exercício. Então, aqui. Então, o que vai restar? Então, ó. P tem um, dois, três unidades. E m tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades. Vamos considerar assim. Seis, cinco, ó. Três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Seis unidades. Então, vai restar três unidades. Vertical. Norte. Tá? Vamos continuar. Então, aqui, ó. É como se eu tivesse assim, ó. Deixa eu pegar um vetorzinho aqui para desenhar para a gente. Vou desenhar aqui no cantinho, tá? Então, sobrou três para cima. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três unidades para cima. Esse que eu estou desenhando aqui é o resultado de m. m menos p. Vamos colocar aqui? Ó. m. Então, esse aqui, ó. Quem é? Professor, esse cara que eu fiz aqui é o m. m menos p. Agora, eu vou fazer de vermelho o resultado desses dois. Então, como n é maior e p tem uma, duas, três unidades, m tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vai ficar quatro para cá, ó. Quatro para leste. Então, quem é esse cara que eu fiz aqui? Fala para mim quem é esse cara. É a diferença entre n menos q. Aqui. Então, eu tenho três unidades aqui e tenho quatro aqui. Meu vetor resultante vai ser esse cara aqui, ó. Ó. Se eu somar isso aqui, ó. Seria isso aqui. Show? Esse seria meu vetor resultante. E ele vale quanto? Vale quanto esse vetor resultante? E qual modo o vetor resultante? Cateto 3. Cateto 4. Hipotenusa vale quanto? Cinco unidades. Show? Cinco unidades para a gente. Suave. Tranquilaço. Segue. Mais um exercício. Alguém fez alguma pergunta? Alguém está perguntando? Então, vamos lá. Mais um exercício, então. Represente graficamente. Ele quer que eu represente. Ele quer que eu desenhe os vetores v2 menos v1. Então, v2. Vou manter o v2. V2 é vertical para baixo. Então, vamos desenhar, então, o vetor v2. Vertical para baixo. Esse cara aqui, ó. Ó. V2. Esse é o v2. Esse é o v2. Show? Só que ele quer o menos v1. O que é o menos v1? Eu tenho que inverter o sentido de menos v1. Então, se v1, ele é horizontal leste, o menos v1 vai ser horizontal oeste. Então, é só fazer o contrário, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Vou fazer o contrário. Vou pegar aqui, ó. Então, esse aqui agora vai ser o menos. Então, representei graficamente. Então, eu representei. Professor, como assim? Ficou assim. Então, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui? É o menos v1. O sinal negativo só faz eu inverter o sentido. Se ele era leste, ele virou o oeste. Professor, e quem é esse cara aqui embaixo, aqui, ó? Esse aqui é o v2. Ele só pediu para eu representar graficamente. Pronto. Está representado. Agora, ele quer que eu represente v3. V3. E o menos v1. Então, eu vou representar. Então, v3. Vou fazer v3 assim, ó. Ó. V3. Vou manter v3. Ó. Não mudou nada v3. Só que o v1, ele quer agora que seja menos v1. Ó. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer de preto aqui. V1. Preto. V1. Agora, eu vou colocar os homens. Calma aí, tá, gente? Vamos colocar os homens. Então, quem é esse cara aqui? Menos v1. Quem é esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? V3. Agora, vamos fazer os resultantes? A resultante deles? Vamos fazer de verde, tá? A resultante. Esses dois aqui, qual vai ser o resultado dos dois, gente? Ó. Bico de um na bunda do outro. Então, o resultado seria esse cara aqui. Eu vou fazer até de vetorzinho, ó. Então, meu vetor diferença aqui nesse caso seria esse cara aqui que eu fiz de verde. Pronto. Professor, qual seria o resultado desses dois aqui? Seria aqui, ó. Ó. Fechado. Pronto. Fiz isso. Acabou o exercício. Entenderam o 3? Fala pra mim se entenderam. Ei? Fala pra mim como é que tá aí até agora. Ei, fala pra mim. De boaça? Tá ok. Fala. Fala de novo pra mim, Júlia. Deixa eu ouvir. Repete. Eu só não entendi muito a última operação, mas tá bom. Como assim a última operação? A soma? O resultado? Você fala o resultado? O verdinho? É porque o caminhão acabou de passar. Pera aí. É porque eu entendi a... A representação. Eu acho que eu saquei. É porque eu sou um pouco lerta às vezes, tio. Mas eu acho que eu saquei, tá certo? Não, não, não. Para. Não, eu não entendi. Não entendeu? Quem falou? Não ouvi agora? Eu não ouvi. Ah, tá. Você não entendeu? Então, vamos de novo. Então, primeira coisa. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando aparecer um sinal negativo na frente do vetor, é pra eu inverter só o sentido. O tamanho continua o mesmo, a direção continua o mesmo, eu só vou inverter o sentido. Tá claro isso? Uhum. Então, vamos lá. Ó, primeiro desenho, então. Volta pro desenho. Tá, ó, no desenho. V2. Tem alguma coisa na frente do V2? Não. Então, eu vou representar V2 do jeito que ele tá. Ele é vertical pra baixo. Tá aqui, ó. Vertical pra baixo. Só que no V1 apareceu o menos na frente. Então, quer dizer que V1 aqui era horizontal pra direita e tem que ficar horizontal pra onde? Pra esquerda. Então, troquei. Pra facilitar a minha representação do vetor resultante, eu vou pegar o V1 e vou colocar ele na fundinha de V2. Ou seja, o bico dele na origem de V2. Aí, eu inverti e coloquei ele aqui. Pronto. E agora, o resultado. Esses dois vetores vai ter quem como resultado? Esse verde aqui, ó. Sempre começa, ó. Na origem, ó. E vai até a pontinha que tiver livre. Então, esse verde é o meu vetor resultante. Sim? E aí? Fala comigo. Entendi, entendi. Agora, vamos ver o outro. O outro, ele quer que eu faça V3 menos V1. Então, V3 eu vou manter, ó. Horizontal, esquerda. Só que ele quer que V1 seja negativo. Então, quer dizer que eu vou ter que inverter. Ele não apontava pra direita? Eu vou inverter ele pra esquerda. Aí, eu peguei ele e coloquei ele aqui, ó. A pontinha dele na origem de V3. E aí, quem vai ser o vetor, o resultante? É só juntar os dois, ó. Começa aqui e vai até o final. Então, é como se esse aqui, ó. Ó. Começa aqui e vai até o final. É esse que é o nosso vetor resultante. Eu não coloquei um em cima do outro pra não, pra não, tipo, confundir. Cadê os vetores? Sumiram? Não. É como se fosse os dois juntos. E aí, o que vocês acharam? Entendi. Entendeu? Show. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, tá, gente? Fazer o seguinte. Vamos fazer o exercício número 4. Fazer o exercício número 4. Tiveram dificuldade pra fazer o exercício número 4? Pararam? Tiveram dificuldade? Fala pra mim. Júlia, eu sei que Júlia fez. Eu não tive. Não teve? Então, vamos lá. Olha só, gente. Esse exercício número 4 a gente faz por eliminação. Eu tenho o vetor A, B, C e D representados nos esquemas a seguir. Vale a seguinte relação. Ou seja, quais as relações ali que são verdadeiras? É isso que ele quer saber. Quais as relações que são verdadeiras? Se eu somar A com B, obter o resultado igual que se eu somar C com D? Vamos ver. Então, esquece os outros vetores. Eu quero somar só A e B. Quem seria meu resultante de A e B? Vou pegar a caneta aqui e vou fazer de verde. Vou pegar a setinha e vou fazer. Quem é meu resultante? Vai começar aqui e vai até aqui. Então, esse verde, quem é esse verde? É o resultado da soma do vetor A com o vetor B. Correto? Entenderam até aqui? Ok. Fala comigo. Entenderam até aqui? Agora, vou fazer o seguinte. Vou pegar com a canetinha roxa e vou fazer o resultado do meu vetor C mais o vetor D. C e D. Repare que eles estão. Bico de um na bundinha do outro. Então, o resultado seria aqui. Começaria aqui. Esses dois caras são iguais? O verde e o rosto. Tamanho? Então, qual ordenante foi correto, então? Letra A. Letra A. Acabou. Acabou. Essa questão ficou tão mais fácil agora. Né? Ficou muito fácil, né? Foi a única questão que eu consegui acertar. Ela ficou mais fácil aqui. Ainda mais que eu posso usar as setinhas, né? Aqui no Zoom. Ficou muito mais fácil que eu tenho que fazer no quadro. Tenho que usar régua, um monte de coisinha pra fazer. Galera, vamos fazer a 5, então? Agora, pra ver se nós entendemos a 4 e a 5. O começo é um pouco mais difícil, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos limpar os nossos desenhos. E vamos pra questão número 5. E 5, vamos ampliar pra ser mais fácil enxergar. Ele pergunta assim. Opa, alguém fez alguma coisa aí? Vou apagar tudo aqui. Desculpa, eu fui sem greve, sem greve. Não, sem problema. Ei, suave. Suave, tá? Então, de boa. Pode fazer qualquer coisa aqui. Pode dançar, pode gritar, pode perguntar. Fazer o que você quiser. Não tem problema não, estamos livres. Pode fazer qualquer coisa aqui, estão na nossa sala. Pode fazer qualquer coisa, de boas. Pode riscar, pode perguntar, pode meter o dedo lá no desenho e fazer o que você quiser. Se a sua dúvida for sanada, pra mim é mais importante isso. Então, olha só. 5. O vetor resultante da soma AB, BE e CAE. Então, ele quer que eu some. AB. BE. Eu vou fazer as setinhas em cima de quem que ele quer que eu some, ó. Deixa eu pegar primeiro, então, a setinha. Vou fazer. Vou fazer de preto o AB, que ele quer que eu some em AB, ó. E coloco... Não. Seria certa dupla, não. Desenhos. AB. Está aqui. Vou fazer de vermelho o BE. BE é esse cara aqui, lembra? Opa, massa. Agora, o que eu vou fazer mais? O CA. Cadê o CA? Ó, CA. Só que repare que eu vou ter que dar um jeito de pegar esse CA e colocar ele em algum lugar. Como assim, eu disse, poxa, o cara ficou difícil, né? Porque não está bico de um na bunda do outro, se não, é realmente não está. Não está. Voltar. Olha só. Fez de amarelo, ficou ruim a amarela, né? Pegou um de verde. Acho que o verde fica mais bonitinho, né? Ó. Mais bonito, né? Amarelo deu quase nem para ver, né? Isso. Perfeito. Agora, galera, olha para mim aqui. Vamos riscar aqui. Deixa eu pegar o meu pincel. Ó. Repare, ó. Ó. CA. O bico de CA está na bundinha de BA. De AB. Ó. O bico de AB está na bunda de BE. Então, o meu vetor resultante, como é que nós aprendemos o vetor resultante? Ele não começa na bundinha livre. Quem está livre aqui, ó. É esse cara. Ó. O bico que está livre, que é esse cara. Então, o meu vetor resultante, ele tem que começar aqui e terminar aqui. Vamos fazer isso de que cor? Vou pegar esse laranja aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Então, quem é esse vetor? Não é CE? Não é ele, ó? Oi? Não. É CE. Então, o resultado para a gente aqui é o CE. Fala para mim se foi difícil ou foi fácil esse. Ei? Fala para mim. Quero saber de vocês aí. Não estou ouvindo. Não entendi muito bem, não. Só depois você repete. A gente repete. Vamos repetir tudo? Vamos limpar tudo, os desenhos? Vamos limpar. Vou fazer agora, calmamente, ó. Vou pegar os vetores e vou colocar, ó. Ele quer que eu some AB, está aqui. Tudo de preto, ó. AB. Depois ele quer que eu some o BE, está aqui. Depois ele quer que eu some também CA, está aqui. Ele quer que eu some esses três vetores. Lembra da regra? Bico de um na bunda do outro. Não está assim já? Quem é meu vetor resultante? Não é? Não começa aqui e vai até o bico livre? Pronto. Meu vermelho é o vetor resultante. Quem é esse vetor vermelho? C e E. Aqui. Marcamos. C e E. Pronto. Acabou. E aí? O que vocês acharam? Viu aí como é que é? Eu só peguei os vetores e esqueci todos os outros. Os outros para mim não me interessam. Ele só quer AB, BA, AB, BE e CA. Só quer esses três. O senhor e os outros? Não me interessa. Show? Beleza. Beleza. Vamos fazer então agora o seis, tá gente? Vou pedir o seis também. Vou pedir o seis. Aí, eu vou fazer um de barquinho para vocês. Encerrou a nossa aula e vocês vão fazer agora até o treze. Pra terminar, hein? Então, ó. Seis. A soma de dois vetores perpendiculares entre si tem módulo igual a raiz de 20. Se o módulo de um deles é o dobro do módulo do outro, qual que é o módulo do maior? Caramba, pessoal. Isso é matemática? É, matemática. Então, olha só. Isso é mais matemática do que física, tá gente? Eu vou pegar aqui os vetores e desenhar. Ele falou dois vetores perpendiculares. Vou colocar um aqui. Só que ele fala que o módulo de um é o dobro do módulo do outro. Então, vou colocar o outro duas vezes maior. Aí, olha só, galera. Se eu fosse fazer a soma desse... Fazendo a soma desses dois, o que eu vou obter, então? Aí, olha só, galera. Só manda aqui, ó. Ficou um pouquinho torto, mas dá pra entender. Aí, olha só, galera. Meu vetor resultante é esse cara aqui. Aí, olha só, gente. Presta atenção comigo. Ele falou que o resultado disso aqui é raiz de 20. Só que ele não falou quanto que vale esse. Ele falou que se esse aqui valer x, se esse cara aqui valer x, esse cara aqui tem que valer o quê? 2x. Professor, como assim? Se um valer x, o outro vale 2x? Porque ele tá falando, ó. A soma dos dois vetores venticulares entre si tem módulo igual a raiz de 20. Se o módulo de um deles é o dobro do módulo do outro, qual é o módulo do maior? Então, ele quer saber quanto que vale esse cara aqui. Como é que eu faço pra calcular esse meu vetor resultante? Teorema de Pitágoras. Então, eu sei que o quadrado do meu vetor resultante vai ser igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Quanto que vale o meu vetor resultante? Esse exercício já me deu. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 20 ao quadrado a raiz quadrada de 20 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Quanto que é x ao quadrado? x ao quadrado. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Entre parênteses, pra vocês entenderam o que eu tô fazendo. Que é 2x. Então, é 2x elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar o quê? x ao quadrado. E aqui vai ficar 4x ao quadrado. Ó. Corta a raiz e corta o quadrado. Então, o que ficou aqui? 20 é igual. x ao quadrado mais 4x ao quadrado vale 5x ao quadrado. Deixa eu puxar uma setinha aqui pra cima pra gente continuar. Então, quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a 20 sobre 5. né, o 5 tá multiplicando passa dividindo. Então, quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a 4. Então, quer dizer que x vai ser igual a raiz quadrada de 4 que vai ser igual a 2. Então, quanto que vale x? 2. Só que ele perguntou qual que é o módulo do maior. Meu maior vale 2x. Então, qual é a resposta na minha questão? 4 unidades. E aí? O que vocês acharam aí? É mais matemática do que física, né? Fala pra mim aí. Conseguiram entender? Sim ou não? Entendi, tio. Entenderam? É mais um problema de matemática do que é um problema de física. Fala pra mim. Alguém falou alguma coisa se me soube falar e não terminou. Tranquilo, tio. Tranquilo. Suave. Tchegou. Porra, massa, massa, massa. Vocês são espetaculares. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer mais um agora. Agora vocês, né, em casa, vocês vão vocês vão fazer os exercícios de 7 a 13 agora, tá? eu vou jogar aí. Hoje, teoricamente, hoje vocês não teriam aula. Eu não joguei aula pra vocês lá hoje. Então, hoje, teoricamente, vocês não teriam aula, não tem aula pra fazer em casa. Vocês têm que estudar o quê? Vocês estão tendo a matéria hoje. Não tem dever de casa. Entende como alunos burros que fosse dever de casa. Tá? Então, hoje é aula. eu não passei dever de casa. Eu vou passar dever de casa pra vocês lá no alunos book. Deixa eu ver qual o horário que eu tenho aqui de vocês. Eu tinha horário de vocês em algum lugar. Eu nem sei onde que tá. Aqui não. Eu tenho um horário de vocês. Só quer dizer que eu vou passar esse exercício pra vocês agora de 7 a 13. Só que eu preciso explicar pra vocês agora, né, reexplicar que eu já fiz de barquinho anteriormente, só que eu preciso fazer agora aqui pra vocês numa situação problema. Tá? Então, vamos lá pro nosso exercício número 7. Prestem atenção que é o último exercício da nossa aula de hoje, tá? Exercício número 7. É pra dar subsídio pra vocês conseguirem concluir a atividade. em um rio cujas águas têm, em relação a margens, velocidade de 1,5 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade da minha correnteza. Então, quer dizer que essa primeira informação que ele me deu é a velocidade da correnteza. 1,5 metros por segundo. Um barco tem a proa sempre apontando em uma direção perpendicular à margem e mantém, em relação à água, uma velocidade de 2 metros por segundo. Isso significa que ele foi a favor da correnteza? O que que seria perpendicular? O que que vocês acham que é perpendicular? Fala pra mim. Perpendicular é que ele tá formando um ângulo de 90 graus em relação à margem, né? Perfeito. Perfeito. Aí ele fala, então, ó, apontando em uma direção perpendicular à margens e mantém em relação à água uma velocidade de 2 metros por segundo. Para o observador parado na margem do rio, o barco apresenta a velocidade cuja modo é em metros por segundo. Então, olha só o que que eu vou fazer aqui. Vou fazer um desenho pra vocês. Então, ó, vamos fazer de azul, ó. Ó, margem do rio, aqui é outra margem aqui embaixo. Show? Que tal rio? Perfeito? Vou desenhar agora o meu barquinho. Vou desenhar o barquinho aqui embaixo, aqui, ó. então, então, aqui, ó, ele tá saindo aqui pra lá e vou representar aqui a velocidade da correnteza. Então, quer dizer que essa correnteza, vou colocar até uma setinha já, ó. Então, quer dizer que a correnteza aqui, ó, essa aqui é a velocidade da correnteza. Vou colocar isso. Essa velocidade vale quanto? 1. Eu quero que alguém de vocês aí coloque a velocidade do barquinho de acordo com o que o texto falou. A velocidade do barquinho tá como aí? Coloca o vetor pra mim, por favor. Quero que vocês façam isso. Tô aguardando. Tio, eu não sei mexer nisso, não, tio. Senão, eu até paria. Ô, professor, você tirou a anotação que... Tirei? Que a gente ia anotar. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Vou colocar novamente. Tirei. Tirei. Espera aí que eu... Não sei o que eu fiz aqui, eu vou voltar. Apareceu? Apareceu, né? Ei? Apareceu? Apareceu. Agora apareceu. Show. Então, como é que vai ficar a velocidade do barquinho? Fala pra mim, por favor. Vamos fazer? Vamos fazer, ó. Vou pegar essa velocidade aqui e vou colocar aqui, ó. Olha só o que eu tô fazendo, ó. É isso que vocês terão que fazer. Então, pegar a velocidade essa da correnteza e vou colocar aqui, ó. Show? e vou colocar a do barquinho de preto. Aqui. Quem vai ser minha velocidade resultante aí, galera? Fala pra mim. Eu acho que vai ser... Pera. Esquece. Não, não é o que eu pensei. Não, fala. Fala. Quem vai ser minha velocidade resultante aí? Não vai ser a soma dessas duas? Ei, concorda ou não que vai ser a soma dessas duas? Eu vou ter que somar essas duas velocidades aqui, ó. Sim? Eu vou ter que somar essas duas. E essas duas velocidades serão somadas assim, ó. Então, quer dizer que esse barquinho, gente, ó. Esse barquinho, ele vai fazer isso aqui, cara, ó. Ele vai... Ele vai chegar aqui na frente. Vou pegar de preto aqui pra desenhar pra vocês de preto. Você quer dizer que esse barquinho, olha, ele vai estar aqui. Depois ele vai estar aqui. Vocês conseguem imaginar isso? Que esse barquinho, ele vai saindo e vai descendo em diagonal? Tá claro isso pra vocês ou não? Conseguem imaginar isso aqui? Esse barquinho tá fazendo isso? Ei? Conseguem imaginar isso ou não? Sim. Sim. Só que eu quero calcular isso aqui. Isso aqui não é hipotenusa desse triângulozinho aqui? Se eu fosse pensar, pegar de verde aqui e pintar, ó. Se eu fosse pensar, isso aqui não seria? Ó, não é um triângulo retângulo isso aqui que eu tô pintando? Não seria. E isso aqui não é minha hipotenusa, então? Aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Esse cateto aqui vale quanto? 1,5. E esse cateto aqui vale quanto? É a velocidade do barquinho, que ele falou que vale 2. E aqui vale quanto? Não sei, vou ter que somar. Então, a velocidade do barco em relação a essa pessoa aqui, que a pessoa tá parada aqui, ela tá vendo esse barco fazer esse movimento. Então, essa velocidade, que é a velocidade resultante ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Quanto que é, então? Velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 4. 1,5 mais 1,5 2,25. Então, quer dizer que a minha velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 6,25. Então, quer dizer que a minha velocidade resultante vai ser raiz quadrada de 6,25. Então, quer dizer que a minha velocidade resultante vai ser igual a raiz quadrada de 6,25 é 2,5 metros por segundo. Conferir aqui, 2,5 só pra conferir aqui, mas é isso mesmo, 2,5 vezes 2,5 5 com 2 10 1,12 10 vai 1,2,4,1,5 é isso mesmo 6,25 aqui, ó 2,5 metros por segundo. Galera, difícil isso? Fala pra mim se é difícil. Não. Dá pra fazer, né? Então, agora eu quero que vocês façam o restante dos exercícios tira um print da tela aí pra ver a resolução, faça o restante dos exercícios, tá? Façam o restante pra que vocês, pra eu ver, né? Onde que vocês estão errando, o que vocês estão fazendo, tal, 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 pra gente poder mandar uns exercícios assim pra vocês pra eu verificar o que vocês conseguiram aprender. mergulhando o fundo também? Oi? Mergulhando o fundo também? Mergulhando o fundo não precisa não. Só do 1, só do, agora já fiz o 7, né? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai querer que a gente mande foto da atividade? Não, não precisa. No capítulo, o que que eu vou fazer agora? Pra ficar um pouco mais organizado e pra ficar, inclusive, mais fácil pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, no final do capítulo, eu vou fazer uma atividadezinha, né? Pelo SAS, e aí vocês respondem pra mim, e aí eu consigo ver aonde vocês estão errando, o que vocês estão acertando, entendeu? Como a gente está tendo agora, nós teremos duas aulas, né? Por semana, fica um pouco mais fácil pra eu fazer isso, porque eu tinha uma aula só anteriormente, agora ficou mais fácil pra eu fazer isso. Aí, então, nas aulas, eu tiro a dúvida de vocês do capítulo e depois eu faço. Não é uma atividade avaliativa, é uma atividade verificação de aprendizagem. Eu quero verificar se vocês conseguiram aprender o capítulo. E como é que eu faço isso? Monta um simulado, vocês respondem o simulado pelo celular, pelo computador, como vocês querem, e aí, pelo resultado de vocês, eu sei se vocês conseguiram aprender ou não. Entendeu aquela matéria? se eu perceber se eu perceber que o resultado foi muito ruim, eu não troco o capítulo. Eu permaneço naquele capítulo mandando mais exercícios pra vocês. Tranquilo? Entendeu? Galera, ó, por hoje é só. Um abração mesmo aí. Gente, na boa, na boa, foi muito massa. A aula com vocês do Nonono é legal, massa pra caramba. Tá? E Naê, hoje ficou quietinha, não falou nada, não sei o que tá acontecendo. Tá dormindo ainda, já são quase, ó, quase meio dia, a gente tá quase na hora de almoçar, ela ainda tá dormindo ainda. Tô não, Tito aqui. Tá não? Então tá. Galera, olha só. Júlia, e aí, Júlia, tira essa cabeça desse caderno, o Júlia já tá assim, ó, 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 tá digitando alguma coisa imaginária. É, eu tô batendo na mesa só. Tá. A Bárbara aí, tá aí pensando em alguma coisa que eu não sei o que que é. Tá? Mas o resto, galera, olha só, um abraço em vocês aí, tamo junto, e até a próxima, próxima aula, ó, beijão em todos aí, e até mais. Faça o exercício, tá, gente? Acho que eu vou ter que dar uma lida nesse negócio, mas... Não, claro, pega a resolução, tá, gente? Vou fazer. E as dificuldades na próxima aula a gente tira. Tá? Show. Tchau, tchau. Tchau. até a próxima. Tchau. 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 Tchau.